Música Música Minha santa Bárbara, me abençoai, quero me casar com Janari Puxa bem devagar, já vem vindo arrastando É a rainha do mar, vem na rede João, pra mim Para mim é o nosso Senhor, o fim Nunca, jamais se viu tanto, deixa assim Para mim é o nosso Senhor, o fim Nunca, jamais se viu tanto, deixa assim Minha santa Bárbara, me abençoai, quero me casar com Janari Música 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 Música